Em entrevista para o programa norte-americano Watch What Happens Live with Andy Cohen, ela falou Hoje em dia eu só quero é ser feliz, não faço mais música pelos números ou pelo dinheiro, já estou rica? Ao ser questionada sobre possíveis parcerias internacionais como Mariah Carey, a artista fez questão de dizer que adoraria realizar esse feat. Ela que não foge da raia, ainda entregou detalhes de sua vida sexual. Questionada pelo apresentador se já fingiu um orgasmo 100 vezes. Às vezes não está funcionando e demora muito para fazer funcionar. E aí você só fala, ah, foi incrível.